Tô aqui na Blaze, agora eu vou pegar o meu dinheiro porque eu ganhei muito nas apostas É, eu tô indo lá pegar o meu dinheiro, tchau, tchau, pra mim de ir embora Ó, mano, tá vindo mais um otário, ele acha que vai pegar o teu dinheiro, mas não vai pegar em nada esse otarião Vamos ver o que ele quer Cleitinho, muito bem-vindo aqui na Blaze, né? É, eu já vim aqui antes, mas eu não ganhei meu dinheiro, mas eu voltei a apostar Sim, eu quero as apostas mais confiáveis Ó, tá, eu quero o meu dinheiro, você pode me dar o meu dinheiro? Eu ganhei muito nas apostas agora e eu tô muito feliz, eu quero o meu dinheiro Você não ganhou nada, seu Cleitinho de bosta O quê? Você já me xinga? Você já me xinga, mano, você é doido? Eu xingo você sim, seu otarião bobão Você não ganhou nada, você tem que provar Eu não tenho que te provar nada, eu quero o meu dinheiro Cadê o gerente? O gerente está lá na Bahia, comendo sua mãe Sai daqui! Ai, você me não tapa! Sai daqui agora da loja! Sai daqui da Blaze agora, você tá expulso! Não, eu vou pegar meu dinheiro agora! Eu quero meu dinheiro agora! Você não vai pegar dinheiro nenhum, seu cagão! Meu pau na sua mão! O quê? O que você acha que você é, Cleitinho? Você é um personagem secundário do canal do Max, seu cagão! O quê? Agora eu vou te matar! Você não pode fazer isso não, eu vou ligar pra polícia! Ah, eu não vou te matar não, eu tô indo embora! Confia! Confia, confia, confia! É, tá bom! O que você disse mesmo? Que você é só um personagem secundário do canal do Max que ninguém liga para você! O que é isso, Cleitinho? Ô, você vai... Agora eu vou lhe matar! Eu vou lhe matar! Toma! Ah, deixa eu jogar esse corpo fio dele aqui, ó! Que bosta de Blaze o quê? A Blaze é uma bosta! Isso sim! Eu vou roubar todo o dinheiro dele! Vou roubar todo o dinheiro dessa Blaze de bosta e vou ficar rico! E não tô nem aí! Tô nem aí, tô nem aí! Eu vou guardar todo esse dinheiro, é para mim aqui! Pera aí, eu vou guardar agora, mano! Essa Blaze é muita coisa de pobre mesmo, hein, mano! Tentando esse dinheiro para ter essa casinha de bosta aqui, parece uma casa feia! Casa de pobre! Meu Deus! Oxi, tá voando dinheiro para todos os lados, mano! Essa Blaze é muito pobre mesmo, né? Essa Blaze é muito pobre! Bom, eu peguei todo o dinheiro agora! Eu vou embora daqui e agora eu estou rico porque eu roubei todo o dinheiro da Blaze! Ninguém vai saber! Deixa eu jogar esse corpo de merda! Eu vou sair daqui, mano! Saber esse de bosta! Eu vou estragar essa bosta, essa loja! Sai daqui, ô seu cagão! Sai daqui! Vai atrapalhar o seu lugar, ô seu bostão! Ha, 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 ha! Deixa eu soltar essa faca, né? Deixa eu soltar essa faca! Que eu não quero mais saber sobre esses crimes que eu estou fazendo para conseguir dinheiro! Tchau! Tchau, tchau! Eu tô indo embora e vou comprar minha nova mansão, eu acho! Minha nova mansão da Laude! Vou ir lá para a Laude agora, né? Porque o meu sonho é para ir para a Laude! Ai, finalmente! Agora eu comprei a minha nova casa! E com o meu novo cachorro, o Mini Clay! Que eu já tinha adotado, mas ficou na casa do Max! Já que eu decidi comprar uma casa, agora eu não moro junto da mansão da Trapa do Max! Porque eu tenho medo deles me roubarem! Eu não sei se eles são amigos falsos! Eu acho que eu preciso ficar sozinho! Eu só preciso de um segurança para ninguém me roubar! Eu vou ver quem tá interessado lá da Trapa do Max! Mas eu acho que ele não vai roubar! Por favor, mano! Eu preciso de um segurança que não me roube! Vai, seu cachorro fedido! Eu vou te chutar! O cachorro é muito burro, meu! Tu vai derrubar a TV, seu amor! Ainda bem que não derrubou, mano! Esse cachorro é muito burro, mano! Essa TV foi mais de 10 bilhões de reais, meu Deus, mano! Sou mais que com Elon Musk agora! Eu acho que a próxima vez que eu vou ter que fazer é roubar agora aquele jogo do tigrinho que também é de apostas lá! Aquele tigrinho gordo lá vai espancar aquele tigrinho e vou roubar todo o dinheiro dele! Tá na hora que ninguém saiba que foi eu que matei aquele cara lá da Blaze! Senão eu vou ser o novo procurado! Eu acho que eu vou ligar... O Tom Tube pode ser um novo segurança, meu! Eu acho que eu vou chamar ele! Eu vou lá pra casa da tropa do Max e vou chamar ele pra ver se ele quer trabalhar pra mim! Oi, o Cleitinho chamou eu pra eu vir aqui pra casa dele, mano! O que será que ele quer? Deixa eu ver o que o Cleitinho quer comigo, meu Deus, mano! Nossa, ele falou que eu vim pra esse endereço, mano! Isso aqui é uma casa bem bonita! Vou, vou, bati na porta, né? Deixa eu ver o que ele quer comigo! Ele falou que é bem importante! Toque, toque! Você abriu a porta? A porta já tava aberta! Ah, deixa eu entrar antes que a porta bate na minha cabeça! Aí! O que você quer, Cleitinho, comigo? Mano, eu quero saber se você quer ser o novo segurança! Da minha casa, né? Pra ninguém me roubar, porque eu acabei de roubar a Blaze lá! O que? Nossa, mano! Tá bom, eu passei o novo segurança! Você tem arma pra mim? Eu tenho! Essa arma aqui! Essa pistola! Eu tenho duas pistolas aqui pra te dar! Ah, obrigado! É só você ficar na minha porta e você sai de noite! Eita! Pera, pera, pera! Só pegar com uma mão, que eu peguei com as duas! Pronto! Agora, é, tá bom! Eu vou ganhar quanto de dinheiro? 10 bilhões de reais, tá bom? Ô, isso é... Nossa, mano! Isso é muito dinheiro! Muito obrigado, mano! Tchau, tchau! Vou ficar lá na porta, então, né? Lá na porta! Você quer que eu fique lá na porta? Ó, mano! Essa porta tá maluca aqui! Ela tá quase me batendo na minha cabeça! Eu vou dar um tiro nessa porta, mano! Essa porta tá doida! Ai, ai! Como eu tô feliz! Pra mim, nenhum daqueles safados dos meus amigos da tropa do Max nunca vão me roubar, porque senão eu não vou nem poder entrar! Nossa, meu cachorro tá dormindo! Levantou! O cachorro não vai quebrar a TV! Nossa, mano! Esse cachorro é muito burro! Não sabe nem... Ele tá em porra da TV! Não, não, não! Não vai cair, mano! Você é burro! É por acaso o cachorro do cacete! Vou dar um tapo em você, hein? Sai daqui, carro! O cara caiu lá no sofá! Ainda bem, né? Senão ele vai se machucar! Não, né? Então, ele tá dormindo! Ele tá dormindo debaixo do sofá! É burro! Sobe em cima do sofá! Ele é muito burro! Isso sim! Agora, nenhum amigo meu vai poder tentar me roubar, porque eu guardei todo o meu dinheiro no cofre! Ainda bem! Oi, mano! E aí? Oi, aí, Max! O que você tá fazendo aqui, mano? Ô, mano! Você percebeu que o Cleitinho tá, tipo, meio sumido, tá ligado? Parece que ele não quer nem falar mais com nós! É verdade, mano! Eu tô vindo aqui nessa casa! Aqui da frente! O que você tá fazendo aí, hein? O que você vai fazer lá? É... O Tom Tube tá ali? O que ele tá fazendo ali? O Tom Tube passando dele nessa casa falando que o Cleitinho mora lá agora! Ele não quer mais morar na tropa do Max, porque ele tem medo de ser roubado e não confia na gente! Nossa, mano! Meu Deus! Então ele saiu da tropa? Eu vou saber, Max! Você que é o chefe da tropa, eu sei que deveria saber! É... Pior que é verdade! Tá certo, Cali! É... É... Vamos lá ver, mano! Nós temos que investigar essa parada! É verdade, mano! Bora lá! Mano, tomar... Mano... O Tom Tube, ele disse que... Ele só me passa o endereço, mas ele disse que não é pra eu vir aqui! Ele só foi pra eu não vir aqui, porque senão o Cleitinho vai e que me chama, ele vai expulsar ele! Expulsar não, vai demitir ele! Mano, então o que a gente pode fazer pra passar pelo Tom Tube? Matar ele! O quê? Toma essa arma, mano! Que isso, mano! E calma, você tá doido aí! A gente vai finalmente só dar um tiro na cabeça dele pra ele desmaiar e entrar em coma e depois morrer! Ah, beleza! Oxe! Esse é meio estranho, né? É verdade, mas tá bom! Bora lá! Então, bora, bora! Bora! Ai, Cali! Bora! Mano, dá um tiro na cabeça dele! Oxe! Intrusos! Intrusos! Tão vindo aqui! Vai dar um tiro, Cali! Viu a gente, porra! Tá bom, mano! Mano, meu Deus! Eu não sei usar essa arma não, tua mula! Toma! Ah, sua praga! O que tá acontecendo? Oxe, mano! O Cleitinho escutou a gente, cacete! O Cleitinho escutou a gente, o que a gente faz, mano? O que aconteceu? O chefe, tá tendo impostores aqui, eles estão tendo que ter dentro da casa! Meu Deus, você é muito ruim de mira, Zé! Você é muito ruim de mira, Cali! Você dá um tiro na perna dele, tem que dar ele na cabeça pra matar logo! Ele errou, ele errou! Você tá bem? Eu tô bem, macho! Ele errou, ele é burro mesmo! Deixa eu dar um tiro na cabeça do tontu pra ele aprender o que é bom pra tosse! Porque eu que sou um bom cara de mira! Porque eu já sobrevivei um monte de guerras, então eu sei! Eu sei! Isso vai ser bem fácil! Porque eu já venci várias guerras! Toma! Ai, porra! Ô, eu senti um cara de azul e tem cabelo, o rosto parece o Max, mano! Ô, Cleitinho, foi alguma coisa! Ih, ele passou muito quase... Ai! Ai! Ele deu um tiro no meu pé, seu filho de uma puta! Ô, você errou, soltário! Ele, mano, ele parece muito Max, cara! Ô, meu... Ele tá errando toda hora, graças a Deus! Ele tá tendo que dar um tiro na cabeça! Ô, mano! Eu tô quase... Eu tô quase matando ele! Toma! Mano! Ele tá quase... Ele... Mano, eu passo de raspão na minha cabeça! Toma! Ele vai morrer, ele vai morrer! Merda, merda, merda! Você vai morrer primeiro, seu cagão! Ele vai dizer, ah, porque tá saindo muito sangue! Toma! Dei mais um... Nossa! Ai, seu filho de uma puta! Meu Deus! Ele acertou o Max! Pera, pera, pera! Filha do Maquê! E aí, gatão turbe! Toma! Sua praga! Tu vai ver, eu sou intruso! Eu devo... Toma! Ai, meu Deus! Ele acertou a gente, mano! Ele acertou a gente! Ai! Esse filho de rapaíga me deu um tiro bem na minha cabeça! Agora ele vai ver o que é bom pra tosse! Sai, desgraça! Ai, que bosta! Seu filho de uma puta! Esses caras que eu invadiu aqui, cacete! Ai, minha bunda! Nossa, eu tô quase morrendo! Mano! Mano, o carro aí desmaiou, velho! Eu vou ter que fazer essa missão sozinho, mano! Então, toma! E tu vai ver o que é bom pra tosse! O filho de rapaíga me deu um tiro bem na minha cabeça! Toma! Toma no braço! Seu otário! Ai, ele me deu dois tiros! Pera! Toma! Eu errei de novo, mano! Toma! Ai, meu Deus! Cauê, porra! Levanta, macho! Puta que bairro! Mano, a gente vai morrer! Calma, mano! Eu levantei, eu levantei! Eu levantei! Pera, deixa eu colocar curativo que eu tenho quase... Nossa, mano! Ah, mano! Cauê, Cauê! Vai lá, mano! Você tem que dar um pulo muito alto! Aí você tem que ir lá nas costas do Tom Tube! Eu vou ficar vendo ele aqui! Beleza, mano! Beleza! Ô, mano! Eu vou dar um pulo muito alto! Ele nem vai ver! Meu Deus, mano! Toma que eu não morro! Parece que eu veio lá pro telhado do lado da casa do Cleitinho! Nem teria parte de telhado de bosta! Ai, eu tô caído! Meu Deus! Ai! O Canto! Sai daqui! O que vocês caíram são os imbecis? Cleitinho! Deixa eu pegar a arma! É pra matar Cleitinho? Não é pra matar Cleitinho, não, doidão! Cleitinho, por que você... Você tá indo embora, tropa do Max? Por que vocês vão roubar meu dinheiro, seu safado? Vocês vêm aqui pra roubar meu dinheiro, né? Não, a gente não veio pra roubar seu dinheiro, não, seu imbecil! Verdade, ô tua mula! Tô todo quebrado aqui, ô! Tô cheio de... Tô cheio de curativo aqui na minha cabeça, na minha perna! O que você quer? Eu quero queimar todo o seu dinheiro! Porque aí você vai voltar pra tropa do Maxi, porque... Mano, o dinheiro tá subindo na sua cabeça e você tá abandonando os seus amigos! O que, Cauê? Vai queimar o dinheiro dele! O que, mano? O dinheiro dele tá aqui em cima, vai queimar tudo que tá no quarto dele! Mano, não, mano! Você pode até ficar com esse cachorro feio! Mas você não vai ficar com esse dinheiro, porque o dinheiro tá subindo na sua cabeça, entendeu Cleitinho? Tá bom, mano! Ah, não, mano! Nossa, meu Deus, mano! Meu Deus! Vou queimar é tudo aqui, eu não tô nem aí, eu vou queimar aqui, tô queimando, que tô... Eu tô... Eu tô é queimando, tô queimando é tudo aqui! Esse dinheiro de merda do Cleitinho aqui... Ele acha... Ele... Nossa, mano! Ele abandonou os seus próprios amigos, cara! Agora ele... Agora ele não tem nem dinheiro, ele! Eu tô voltando! Voltei! Então, mano! Você tem que voltar a ser nossos amigos... Nosso amigo, tá ligado? Tá bom, mano! Tá bom! Tá bom! Eu aceito que o dinheiro subiu na minha cabeça! Mas se quiser, você pode morar aqui, mano! Eu não tô nem aí! Mas como eu vou pagar o aluguel, porra? Eu não tenho nem dinheiro agora! Eu vou ter que voltar pra atrapa dos Max por culpa sua! De vocês dois! Ah, mas pelo menos tem um... Teve um fim feliz, pelo menos, né? O Cleitinho... Agora o dinheiro não vai subir mais na cabeça dele, né, Max? É verdade! E o Tom Tube... Mano, é melhor eu levar ele pro hospital! Porque eu acho que ele não tá muito bem, não! Verdade! Leva ele pro hospital, mano! Tá bom, Cleitinho? Vamos voltar lá? Tá bom, mano! Bora voltar lá pra aquela bosta! Aquela casa da tropa do Max! Beleza? Bora, mano! Essa tudo! E aí Obrigado.